Sejam bem-vindos a final do concurso cultural Desafios Bíblicos. Vamos receber os nossos dois finalistas. Ele diz que já leu a Bíblia inteira mais de 20 vezes. Com vocês, Bíblio Boy! Estranho, parece que já fiz esse rapaz antes. Eu também. Apesar de sua pouca idade, o próximo participante mostrou que é craque em assuntos bíblicos. Midinho! Vai, Midinho! Uhul! Ele tem a unção e a fé em Jesus! Se tem alguém que pode vencer esse negócio, é ele! Que bom que você veio, Gus! Querida, eu só vim pra ver o Midinho quebrar a cara. Ele conhece a Bíblia como eu conheço maquiagem, esqueceu? Isso é, mas o outro nerd parece ser bem carola também. Ai, Gus, espero que você também aceite a verdade um dia. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida. Era só o que me faltava, um Midinho de saia. Bem, chegamos à reta final e este último desafio terá como tema a vida de um dos maiores pregadores do Evangelho, o apóstolo Paulo. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Em que cidade nasceu o apóstolo Paulo? Paulo nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia. A resposta está exata! Bravo! Bravo! Hã? Pura sorte! Próxima pergunta. Qual o nome do doutor da lei que foi professor de Paulo na cidade de Jerusalém? Uhul! Já perdeu! Que coisa feia, montanha! Pare com isso! Tá legal, parei! 30 segundos pra você responder, Bíblia Boy! O nome dele era... Camaliel! A resposta está exata! Viu que o outro participante também é esperto, mas eu sou mais umidinha. Terceira pergunta. De acordo com a tradição, em que cidade está enterrado o apóstolo Paulo? Na cidade de Roma. A resposta está... Deserrada! Exata! É isso aí, midinho! Próxima questão. O que o Senhor Jesus disse para Paulo quando apareceu para ele? Jesus falou... Saulo, Saulo, por que me persegues? Resposta exata! Acaba com ele, Bíblia Boy! Qual é a desse engomadinho, hein? Deixa ele pra lá! Quem será o grande vencedor no desafio final? Descobriremos logo após o intervalo comercial. Corta, corta, pausa de dois minutos. Guarda meu lugar que eu preciso ir no banheiro! Pode deixar! Marita, tá me ouvindo? Se tiver, coça a cabeça! Beleza, tô com a Bíblia digital na mão. Fica esperto, cara, que essa competição já tá no papo! Já pensou nós dois viajando de graça e com boca livre? Mas que trapaceiros! Isso não pode ficar assim! Atenção, Grafão! Estamos de volta para o segundo bloco de desafios bíblicos! Quem ganhará esta competição? Bíblia Boy ou Midinho? Midinho! Midinho! Ah, por favor! Tietagem gospel ninguém merece! Cadê o montanha, hein? Que estranho! Ele estava tão empolgado com a disputa! Agora, é tudo ou nada! Vamos à última pergunta! Em qual livro, capítulo e versículo Paulo escreveu? Combati o bom combate! Acabei a carreira! Guardei a fé! Bíblia Boy! Trinta segundos para a resposta! Peraí, a resposta é... Sem essa! Vocês não vão trapacear de novo! Ei, me devolve isso aí, malé! O tempo está correndo! A resposta... Deixa eu pensar, deixa eu pensar... Me devolve isso ou eu quebro a sua cara! Vem pegar se for homem! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro... Resposta! Dois! Dois! Mas o que está acontecendo aqui? Esses dois são os farsantes! O Jubão estava passando as respostas para o tal de Bíblia Boy, que na verdade é o Vareta, por meio deste aparelho aqui! Isso é verdade, Bíblia Boy? Não, esse cara aí está louco! Esse negócio está gritando no meu ouvido! Você acaba de confessar que estava mesmo trapaceando, rapaz! Sujou! Corre, mané! Eles dançaram! Bem, telespectadores, pedimos desculpas ante o ocorrido, mas a emoção ainda não terminou! Agora, depende do Midinho acertar a resposta da pergunta feita para se sagrar vencedor! E então, Midinho, você sabe onde se encontra essa passagem? Paulo escreveu essa passagem na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7! A resposta está em... Parabéns, Midinho! Você acaba de ganhar um pacote completo com direito a um acompanhante! Para a excursão que os levarão a conhecer todos os lugares visitados pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias! Obrigado, Senhor Jesus! Já sabe quem irá levar? Vou levar meu amigo Montanha! Eu? Claro! Afinal, você me ajudou a ganhar essa viagem! Errou! Valeu, amigão! Errou! Pena que a gente não possa fazer essa viagem também! Minha filha, eu posso muito bem! Tenho muito dinheiro pra isso! E quer saber? Vou fazer! Você? Pra quê? Pra atazanar a vida dos dois! Imaginou que divertido? Ai, Gus, que coisa feia! Mas você pensa em ir sozinho? Eu adoraria fazer essa viagem! Tá, tá bom! Você pode ir comigo! Mas já vou avisando! Não quero você dando uma de midinha pra cima de mim! Pode deixar! Apesar da sua intenção, acho que essa viagem vai ser ótima pra todos nós! Vou já contar pra eles! Melhor não! Prefiro que seja surpresa! Vamos logo que o grupo da excursão nos espera para embarcar no avião! Você disse avião? Calma, montanha! Não precisa ter medo! Tem coisas muito piores do que andar de avião! Uhul! Mindinho! Montanha! Vieram se despedir? Até parece! Estamos aqui porque também vamos fazer essa tal excursão! É, você tem razão! Tem coisas muito piores do que viajar de avião! Ha, 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 ha!